Puta pô. Quem trazia um café pra nós? É um beijo, né? É tradição já, toda fera. Os meus meus, um cafezinho pra vocês. Tá bom. É nossa mil. Fechou então, é nós. Fechou, Gari. E o que temos hoje, então? O que temos hoje aqui? Temos narração, temos piada. O que você escolhe? Ah, tem uma... Deixa eu ver. Tem uma... Ah, eu queria narrar, fazer uma coisa nova. Olha, a piada ele esqueceu mesmo. Piada ele já ficou pra trás, é. Eu queria narrar vocês correndo corrida. Ah, a gente correu na corrida. Então, vamos lá. Eu lancei. Olha, eu tô cansado só de participar. Eu já cansei. São todos os cinco vocês correndo a corrida. Um tem que ser ganhado o outro. De quantos K? Cinco quilômetros. Ah, não. Tá bom. Cinco tá bom. Deixa eu fora, não quero participar, não. Não, só narrar. Você vai estar competindo. Aí eu vou fazer uma erração. Quem vai descer o outro no final? Mas eu já tô cansado. Eu já cansei. Pode pensar. Pode pensar. Então, vamos lá. Manda, manda, Gari. Vamos lá, na narração. Vamos lá. Então, galera, a grande corrida aqui do Grupo Bandeirante, Hora do Leite, Raio do Caber e Fim. Os participantes é Larissa. Peraí, 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 peraí. Ô, Fabinho, bota carruagem de fogo aí. Ah, boa. Peraí, peraí. Peraí, Gari. Calma aí que você tem trilha especial. Peraí, Gari, que isso? Daqui a pouco. Não é qualquer participação. Quem é que vai correr uma maratona com um maratonista narrando? Exatamente. E outra coisa, o maluco saiu da Globo lá, né? É a chance do Gari, hein, mano? Mas vem cá, velho. Ah, o Caber Machado? É. Mas tem um problema. Ah, não. É uma vantagem. É que com essa música aí, a corrida é automaticamente em câmera lenta. É. Então já cansa mesmo. Pra gente vai cansar mesmo. É verdade. Obrigado, Alisson. Valeu. É verdade. Agora dá, né? Então, preparado aí, Gari. É, é. Então vamos lá, hein? Atenção, senhoras e senhores. Rapaz, agora vai dar uma largada. Rapaz. Partiu o Fabinho, o Larissa, o Zé Nézio, o Paixão e o Nelso. Partiu o Fabinho. O Fabinho tá na liderança. O Fabinho tá colocando velocidade. Do nada, o Zé Nézio aproximou e tentou colou do lado do Fabinho. O Zé Nézio colou. O Paixão tá vindo ali na bota, ali, sem meta. A Larissa tá vindo na captura. O Zé Nézio, o Fabinho tá vindo na bota, ali. É capitulado. Do nada, a Larissa pariu com o Fabinho. Já vai garantir a liderança. Vamos pro Zú de meta final. Partiu o Fabinho, a Larissa colocou na velocidade. O Zé Nézio tá vindo na bota. Luiz tá vindo na bota, e a Larissa não quer deixar ele vir passar. O Paixão é a Keniana, pô. Aí a Larissa passou, lá vem, chega lá, e o Larissa é campeão! O Paixão é de Kenia, de Santo Antão, e ele de BHF. Mas é o meu, só que faz a cadeirinha. A Larissa é a mais sedentária, não pratica nenhum exercício. E eu saí liderando, como eu fiquei por último. O Paixão tá vindo na bota, e ele tá vindo na bota, e ele tá vindo na bota, e ele tá vindo na bota.